Esse aluno já está fazendo mais de 35.000 e eu vou passar para ele uma estratégia para aumentar o seu faturamento. Esse é um corte da minha mentoria, onde eu acompanho eu mesmo, cada aluno, do zero a 100.000 por um ano. Então presta atenção, porque tem muita coisa que você pode estar aplicando. E a parte mais importante, se você ainda não deixou o gostei, deixa até o gostei, porque quando eu seleciono o conteúdo desse, é para que mais e mais pessoas tenham resultado. Então aproveita e inscreva-se no canal, porque eu quero que você venda e venda muito. Existem muitas coisas que precisam ser feitas quando você está dentro desse cenário onde você vende e você quer aumentar o faturamento, a média de lucro e você está trabalhando de uma forma, você precisa ter mais tempo em tela de computador. É uma forma que dá mais trabalho e quando você quer fazer isso, continuar por muito tempo, tudo bem. Só que quando a gente quer aumentar ainda mais lucro e quer principalmente encontrar uma forma escalável, a gente precisa mudar a estratégia. Então para um efeito didático, vou colocar aqui para você entender, dez conjuntos rodando para o lookalike de 6%. E esses dez não tem nenhum problema se você colocar, por exemplo, 100 reais e no final do dia só ficar três, você precisa de dez que sempre esteja ativo todos os dias. Isso se classifica na primeira etapa. Aí a segunda etapa, que é quando você já começa a aumentar a conversão das pessoas, você vai colocar para todo mundo que visualizou os vídeos anteriores, seja esses dez que você rodou ou até mesmo quem já está quente, visualizar agora no seu funil esses novos anúncios. Aí esses novos, você pode colocar uma média de seis anúncios e aí o orçamento, se a gente pega a mesma proporção que estava, ele vai agora cair para o seu CPA no dia, seria 45 com base no que você compartilhou. Aí na etapa três são as pessoas que já viram tanto os dez anúncios, os seis e na etapa três, você pode colocar quatro anúncios e esses quatro anúncios podem ficar com a metade do CPA, que seria a metade de 45. Então é tipo um funil de vídeo view que você quer que eu faça? Com objetivo de conversão, é um funil de vendas mesmo. Então no primeiro que você falou para eu ter quantos muitos criativos? No primeiro, para esse lookalike de 6%, dez criativos. Aí a média de orçamento que você pode manter é uma média de 100. Se você quiser colocar mais, pode ficar tranquilo. O importante é que eles sustentem por mais dias, porque a gente vai deixar o funil trabalhando. Então se você colocou 100 e ele está rodando por mais dias, é melhor do que 200 e está desativando mais rápido, por exemplo. Então dez criativos, eu não sei se eu tenho tudo isso validado, mas eu tenho uns 5, 6 que já vendeu bem. Então acho que vou por eles. Aí vai precisar de ir atrás de mais até para aumentar o resultado. Então dez criativos, cada um com um conjunto, 100 reais por conjunto. Isso, dentro do público de 6%. Aí na etapa dois, para todo mundo que viu esses vídeos e não comprou e até mesmo quem já engajou com seu perfil nos últimos 365 dias, essas pessoas vão visualizar agora a próxima etapa, que são seis conjuntos, cada conjunto um anúncio. Esses seis, o objetivo é quebrar a objeção, porque as pessoas já visualizaram antes, então tem que ser uma copy para quem geralmente fica com dúvida, aumentando o desejo para que a pessoa compre o produto. Será que eu posso ofertar um cupom, alguma coisinha assim? Agora não. Mais para frente a gente pode, mas nesse dois não. Então são seis conjuntos com vídeo para quebrar a objeção, o criativo. O público vai ser quem visualizou os vídeos anteriores e o orçamento desse fica 45 reais. Por conjunto, né? É. Beleza. Aí na etapa três, são quatro criativos, também de quebra de objeção. Aí na etapa três, desculpa te interromper, cara. Foram quatro criativos de quebra de objeção. Isso. Aí o público vai ser quem visualizou a etapa um, a etapa dois, aí agora vai visualizar três. Aí você tem como pegar exatamente quem assistiu o um e quem assistiu o dois é que vai visualizar os três. fazendo um funilzão, Henrique. Ainda tá pequeno. Funil de verdade é maior. É porque talvez você não esteja acostumado com funil, mas pode ficar tranquilo que dá bom. Só se o teu público não suportar mais. Todo produto que escala mais precisa de funil. É. A questão não é nem essa. A questão é a quantidade criativa, né? Mas a melhor coisa de produtos que você escala é que quando eu comecei no início dizendo que a sua estrutura demanda muito tempo e que não é viável para escalar, é porque você tem que desativar mais rápido. Quando você tá com um funil, você leva muito mais tempo para desativar. É uma das coisas que eu ensino no RPA, que o RPA a gente trabalha com funil grande. Coisas que a gente consegue garantir que a pessoa vai, de fato, se ela tá interessada, comprar. Seja em sete dias, em quatorze, em um mês, dois. Mas ela vai ser eternamente perseguida. Ou ela bloqueia ou ela compra. Se você não tiver o orçamento, coloca cinquenta reais, mas para rodar o funil é bom que eles estejam rodando todos os dias. Então é melhor reduzir para cinquenta e esperar até o CPA. Essa estratégia que eu passei para o Pedro já é uma estratégia mais avançada. Se você é totalmente iniciante, não se preocupa que eu vou te explicar o que você pode fazer para ter acesso já a uma estratégia que você vai ter resultado hoje mesmo. Mas olha aqui um print que ele investiu sete mil e voltou quarenta e oito mil aplicando uma outra estratégia de lançamento interno. Que é quando você já tem uma audiência. Que nesse caso ele estava vendendo para as pessoas. Já estava fazendo mais de trinta e cinco mil por mês. E aí depois que você tem audiência, é só você lucrar mais fazendo lançamentos. Se você quer ter acesso a muitas estratégias como essa, onde eu mostro o que precisa ser feito. Tem uma playlist aqui totalmente gratuita com as melhores estratégias que vai aumentar o seu resultado. Toca aqui, assiste agora mesmo e bora vender. Tchau. 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 Tchau.